Em Franca teve um acidente onde o motorista não teria respeitado a sinalização. Fernando Lima está ao vivo com a gente, a macro região integrada em tempo real. Como é que foi esse acidente, Fernando? Conta pra gente. Foi na zona norte da cidade, André. Inclusive ele foi registrado por câmeras de segurança e nós separamos pra vocês que estão em casa acompanhando a gente. Agora a Polícia Civil daqui de Franca, ela está investigando este caso, já que o motorista que causou esse acidente, ele fugiu e ainda não foi encontrado. Vale lembrar, André, que omissão de socorro é crime. A vítima, inclusive, teve diversos ferimentos e ainda permanece internada na Santa Casa daqui de Franca. Ainda segundo o boletim de ocorrência, uma pessoa que testemunhou o acidente, ela ainda pegou o veículo dela e tentou correr aí atrás deste homem que causou o acidente, mas infelizmente sem sucesso. O caso foi registrado e está sendo investigado pela Polícia Civil daqui de Franca. Inclusive você que está em casa acompanhando a gente, se reconhece esse veículo, pode passar informação de forma anônima para a Polícia Civil através do 181, porque assim como eu ressaltei, omissão de socorro é crime. Ainda mais neste caso, onde o homem não respeitou a sinalização e acabou causando este acidente que vocês estão acompanhando aí em casa. Olha, André, a gente viu aí a Karine falando a respeito de imprudência. Aqui em Franca, essa situação também vem preocupando muito. Este é um exemplo que vocês estão acompanhando. Inclusive os números oficiais mostram isso. Só para vocês terem uma ideia, este ano já são 183 pessoas feridas no trânsito aqui da cidade. No ano passado, neste mesmo período, tinham sido 142 pessoas. Isso significa um aumento de quase 30%. As mortes também preocupam. Neste ano, em três meses, foram quatro mortes contra uma morte no mesmo período do ano passado. E situações iguais a esta que nós estamos aqui trazendo para vocês, infelizmente, elas acabam colaborando para que estas estatísticas fiquem ainda pior. Relembrando, então, qualquer informação pode ser repassada para a polícia através do 181 deste acidente que foi registrado na zona norte aqui da cidade. O motorista fugiu e o caso está sendo investigado pela polícia. André? Obrigado, Fernando, pelas suas informações e até já.